Na noite do último domingo, um assalto aconteceu ali no cruzamento da Rua A com a Rosneia de Souza. Segundo as informações, dois assaltantes chegaram à motocicleta Honda Bis, renderam o condutor dessa motocicleta que estava junto com a namorada e diante de fortes ameaças, alegaram que se eles não passassem a motocicleta e um aparelho celular, que ele atiraria contra o condutor da motocicleta. O condutor, bem assustado, entregou a motocicleta e tirou o alarme no momento em que os elementos empreenderam fogo. Eles estavam com a arma de fogo, aparentemente uma calibre .38, quando renderam essas vítimas. A polícia estava logo abaixo, a cerca de uns 300, 400 metros, registrando um acidente que havia acontecido na Rua A, ali no bairro Vilagem do Sol. Rapidamente os policiais, compostos numa guarnição, empreenderam atrás desses infratores, juntamente com a vítima desse crime. Já se depararam com a motocicleta abandonada, inclusive até devido porque o alarme dela foi quebrado pelo próprio dono dela, até mesmo para evitar que os elementos conseguissem fugir. E se depararam com ela, lá próximo ao Minhocão, no Cinturão Verde, com essa motocicleta. Placa QTH 3680. Os policiais rapidamente identificaram que realmente tratava-se da motocicleta que havia sido levada pelos suspeitos e até realizaram buscas ali nas proximidades. Mas até o presente momento não lograram o êxito em prender esses dois suspeitos de cometerem esse crime. Importante ressaltar que um deles estava de calça jeans, na verdade dois estavam de calça jeans, um de camiseta clara e outro de camiseta manga longa de cor azul. Os policiais estão realizando buscas no município para tentar identificar esses assaltantes, até porque no último final de semana foram diversos assaltos que aconteceram na cidade e os modos operantes são os mesmos dos que cometeram esse crime. Então agora a gente vai aguardar que a polícia está realizando essa investigação para saber quem realmente cometeu esse crime de roubo à mão armada ali no bairro Vilagem do Sol. A vítima está muito feliz porque o objeto dela, o Pertence, foi recuperado, apenas o aparelho celular não foi localizado pela equipe policial. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV. Jornalismo da SIC TV